Essa vai ser uma das vedetes, com certeza, não é a vedete que nós fizemos, a Cabrasmar 69, 28 pés que nós fizemos no evento para barcos incríveis, você vai ver logo mais num vídeo com os barcos incríveis no nosso canal, mas com certeza é a vedete, é uma 90 pés, se não me engano é a maior embarcação do salão, 90 pés, porque a 27 metros é uma 88,5, então nós temos o do estaleiro Inácio, um barco de aço que chega aí diretamente do estaleiro, acabando de ser pronta, direto para o evento, essa é uma foto do barco, já finalizando a preparação há algum tempo atrás para os testes de mar, então é uma 90 pés do estaleiro Inácio, estaleiro para quem não sabe Inácio é um estaleiro de Fortaleza, absurdamente reconhecido no exterior, fabricante de barcos, de embarcações de Yates Explorer, e essa é a linha nova, nós apresentamos no vídeo as maquetes dos novos projetos, a embarcação é trazida com exclusividade pela Yates Collection e apresentamos as maquetes, agora nós vamos ver aquela maquete do São Paulo Boat Show ao vivo no Rio Boat Show nessa e nasce Explorer 90. Esse é um barco padrão acima de Mônaco, é um barco que o pessoal vai para o Alasca, é um barco que o cara quer dar volta ao mundo, é um barco que Sheik e Árabe tem, essa categoria Explorer é tipo limitless, vai para qualquer mar, vai para Patagônia, vai para onde for, essa proa invertida, destacada, realmente é um barco sensacional, uma oportunidade de ver no Rio de Janeiro, no Brasil, um barco padrão acima do que a gente imagina que existe hoje na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. E agradecemos o convite do pessoal da Yates Collection que nos convidou para acompanhar a viagem desse barco, eu me lembro eles falando assim, vem pelo menos um pedaço, vem um pedaço Vitória Rio para a gente poder navegar e tal, agradecemos muito, infelizmente as agendas não estão conciliando porque a gente também está preparando a festa, mas seria um prazer enorme e navegaremos juntos em breve. Bacana a novidade, né? Bom, de onde veio essa tem muito mais e não só no Rio Boat Show, mas no nosso canal YouTube, a nossa TV Náutica, o nosso portal náutica.com.br e claro, as nossas redes sociais. Então inscreva-se, curta e se você gostou muito, compartilhe com seus amigos. Nós nos vemos no YouTube, na Náutica e no Rio Boat Show.